Vambora, 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 largamos, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco, estamos aqui com a Seto Corsa porque eu tava louco para estrear um dos addons, um dos mods mais sensacionais que lançou o Proximador da Kunus em toda a sua história. Seguinte, como vocês devem estar vendo, como vocês já devem ter visto no título desse vídeo aqui, eu tô falando do Sol, um mod de clima dinâmico que entre outras coisas trouxe a transição dia-noite, dia-noite, dia-noite para o Acetão e trouxe uma das coisas mais legais, na minha opinião também, uma das coisas mais legais ainda, não sei nem como falar isso aqui, mas enfim. Trouxe outra coisa muito legal também que é a transição de clima durante uma corrida, agora as corridas também tem clima dinâmico, não só o tempo dinâmico, passando do dia para a noite etc, como o clima dinâmico também. A gente tá aqui nesse tempo claro, algumas nuvens, mas é um tempo bastante claro e daqui a pouco vocês vão ver o tempo escurecer, o negócio ficar feio, a ponto dos carros terem que acender a luz, depois uma neblina, se tudo der certo, se o que eu programei aqui tiver certo, uma neblina maluca vai tomar conta do circuito e por fim a corrida vai terminar com um tempo bem claro, igual ela começou, vamos ver se tudo isso dá certo, olha só, já tá dando, tá vendo? Que coisa louca cara, o tempo tá fechando, os carros já vão ter que acender a luz, eu já acendi a minha luz aqui também, olha isso, que coisa animal cara, muito doido, daqui a pouco vem a neblina, vem um, 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 praticamente uma geleira, eu tô com um Lotus aqui e a pista é Barcelona na versão moto, que aqui não tem aquela chicane ridícula da Fórmula 1 no trecho final. Tô correndo com dificuldade em 100%, agressividade em 70%, saindo um pouquinho de traseira ali, ó, o tempo tá fechadíssimo já, parece que vai cair uma, uma tempestade de fim de mundo aqui, e daqui a pouco vai piorar porque vai ficar uma neblina doida, se a minha programação deu certo, né, você tem essa possibilidade de programar o sol, esse add-on aqui, esse mod, pra ele seguir um, uma mudança climática pré-determinada. O que eu programei foi isso, começa com o tempo claro, fica que nem tá agora aqui, um clima, uma tempestade maluca, depois uma neblina, neblina tipo Silent Hill, e aí termina com o céu claro novamente. Eu setei alguns minutos, 90 segundos mais ou menos, pra cada clima aqui, pra poder durar as 5 voltas. Eu acho que vai dar certo, vamos ver. Ó, eu acho que dá pra ver já a neblina chegando, cara. Dá pra ver, não dá? Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas tá sim. Já tem uma neblina muito louca, estamos agora na terceira volta. Muito legal, cara. E depois disso... Ó, olha a neblina que louco que tá. Caramba, eu gostei pra passar de novo aqui. Ui, olha isso. Tá muito Silent Hill. Que legal, cara, que legal. E assim, tudo isso mantendo 60 quadros por segundo, não tá... Olha essa neblina, cara. Não dá pra ver nada. Numa hora dessa aqui a conquista teria que ter sido interrompida já. Não dá pra ver nada. E daqui a pouco vai começar a clarear o dia novamente, num negócio aqui que... Não existe no planeta Terra, mas enfim. É muito legal, cara. Eu vou deixar os links pra você baixar, mas você encontra tudo no Race Department. Precisa ter o Content Manager, que é um addon pro Aceto Corsa que você consegue carregar o conteúdo. Antes de entrar no jogo, já setar o conteúdo que você quer jogar, já vai direto pra pista. Precisa ter uns shaders diferentões lá, que também vai estar o link pra você baixar. E o próprio Sol. A instalação é tudo fácil. Só a parte de programar esses climas pré-determinados aqui que nem eu fiz, que você vai ter que dar uma olhadinha no ritmo deles. Mas também é bem tranquilo. Cara, se eu conseguir, vocês conseguem. Fiquem tranquilos. A inteligência artificial tá muito boa aqui, hein? Muito boa. A comunidade do Aceto Corsa é espetacular, cara. É impressionante o que eles conseguem tirar de coisas impossíveis desse simulador aqui. Ó, já tá melhorando o clima de novo, tá vendo? Vamos lá na quarta volta. Estamos na quarta volta. E o clima já tá ficando tranquilo de novo, ó. Já tá ficando claro de novo. Muito legal, cara. Muito legal. Isso aqui numa corrida de longa duração é maravilhoso. O iRacing implementou isso na última build deles. E teve o teste que foi muito bem sucedido nas 24 horas de Daytona. Corrida na qual eu não consegui correr. Deixei meu time na mão. Problemas de serviço, mas enfim. Deu certo lá a implementação dele. Mas o Aceto Corsa aqui, através da sua comunidade, conseguiu algo tão bom quanto. Impressionante, cara. Impressionante. O que esse povo faz? Imagina se eles tivessem acesso ao código-fonte do simulador. O que eles não fariam com isso aqui? A Kunos meio que... Abriu mão do desenvolvimento do jogo, né? Já parou de desenvolver o Aceto Corsa. Tá focando agora só na competicione. Mas a comunidade do simulador, que é pra mim a mais fantástica que já teve até hoje. Tá muito superior a qualquer coisa que o R-Factor teve na época nos seus tempos auros. Muito superior ao que o F1 99002 teve na sua época também. Nenhum simulador de corrida teve uma comunidade tão legal quanto essa do Aceto Corsa. Muito legal, muito legal mesmo. Vamos pra última volta com o tempo claro, depois de passar por todos os tipos de climas aqui. Muito legal, cara. Muito legal. Quando lançou eu pensei que não ia ser tudo isso, mas à medida que eu fui vendo os vídeos... Eu fui me convencendo de que o negócio era muito louco mesmo e experimentando aqui... Tendo... A experiência do negócio funcionando na sua frente é muito legal. É tudo isso que falaram mesmo. E é só versar 1.0. O pessoal tá animado no desenvolvimento e vem muito mais coisa por aí. E o melhor, de graça, cara. De graça. Tudo pelo amor à comunidade, tudo pra fazer um negócio... Pelo amor de fazer um negócio bem feito. Eu fiz uma doação lá, convido vocês a fazerem também. Se vocês tiverem condição. Mas se você não tiver condição também, tá de graça. Qualquer um que tenha um Aceto Corsa pode baixar. Muito legal, cara. As raspadas na embreagem aqui, pelo amor de Deus. Até que eu fui bem, né? Não errei nenhuma vez. Óbvio que falando agora eu vou rodar nessa última coiva aqui. Não é a última coiva ainda, viu? Bom, muito bom. Inteligência artificial também tá muito legal nessa combinação. Quase que eu rodo na última curva. É isso aí, senhores. Finalzinho de vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Baixem esse mod agora. Parem tudo que vocês estão fazendo. E baixem esse mod. O mod chama Sol. S-O-L mesmo. Que nem o nosso Sol. Sol pro Aceto Corsa. Muito legal. Muito legal mesmo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E lá você vai encontrar todo o... O Readme dele. O passo a passo pra vocês... Instalarem e se divertirem como nunca no Aceto Corsa. Beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Falou. Assim. Joinha assim. Falou. Tchau, tchau.